Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso da Prefeitura de Cacoal, Rondônia. Temos aí um edital que está em andamento, edital 2024, e eu tô passando aqui só pra avisar que tem materiais pra estudar, pra você baixar, fazer download, estudar com qualidade. Eu digo isso porque me mandaram um WhatsApp, que eu sempre deixo na descrição do vídeo, todos os meus vídeos tem, me perguntaram se tem apostila pra estudar pro cargo de oficial magistério pedagogo, 30 horas. Tem sim, pessoal, tem pra download. Você vai acessar o site pra verificar se te atende o material, creio que sim, e pra você obter maiores informações. E também tem pra outros cargos, agente administrativo, enfermeiro, técnico de enfermagem, só você acessar e conferir. Tem pra comum a todos os cargos, né? No caso aqui os conteúdos. O material tá muito bom, pessoal. O material tá excelente. Então acesse, eu não sei até quando vai ficar disponível. E é isso. Bons estudos. Até a próxima. Fui.